Os homens foram presos, os peitos de envolvimento, a um roubo, a uma joelheria na cidade de Mocoque. Isso movimentou também, desde a semana passada, um movimento intenso e a polícia começou a trabalhar nessa investigação. O Pascuinho já está comigo também, de ao vivo para ao vivo, vamos direto com ele. Pascuinho, uma boa noite para você. Então foi feita uma operação para prender esses autores, você está me falando que foram dois, né? É isso mesmo, viu Pagliani? Boa noite, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Essa operação aconteceu hoje pela manhã em Mococa e envolveu as polícias civil e militar lá da cidade, né? E acabou com a prisão de dois homens, né? Como a gente disse aí inicialmente. Esse crime aconteceu na quinta-feira da semana passada, né? No dia 21 de março. Inclusive, a gente tem imagens aí das câmeras de segurança para mostrar como é que foi a ação desses criminosos. Esse crime, a polícia disse que aconteceu perto do meio-dia. A imagem aí mostra o ladrão usando um capacete, vestindo a camiseta de um time. Aí ele pega vários objetos ali das gavetas da joalheria. Uma mulher aparece na imagem, inclusive indicando ali para o criminoso aonde estão os produtos. A ação durou cerca de cinco minutos, né? E como eu disse para a Glênio, tudo isso bem na hora do almoço, ao meio-dia. Segundo a polícia militar, apesar da imagem mostrar somente um bandido, duas pessoas participaram aí dessa ação, praticaram esse roubo nessa joalheria em Mococa. Um policial militar falou sobre a operação. Vamos ouvir o que ele disse. Tivemos recentemente um roubo na joalheria e nisso, através do serviço de investigação geral da polícia, foi um excelente trabalho realizado por eles. Foi realizada uma troca de informações e culminou na realização do primeiro mandato de busca hoje. Foram localizadas algumas joias que foram reconhecidas pelas vítimas e a delegada está analisando. Em princípio, duas pessoas presas, ok? E a gente agradece sempre a participação da população na passagem das informações para a gente. O trabalho sempre ocorreu, ele sempre ocorre. A gente some a forças, somos esforços em benefício da população morroquês. É, o capitão Negrini que você está vendo aí, viu, Pasquim? Sim, e eu vou dizer uma coisa, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, quando acontecem situações desse tipo, quando entram numa joalheria em pleno meio-dia, foi na cidade de Mococa, mas poderia acontecer em qualquer outra cidade, é muita ousadia, né, Pasquim? Então, assim, é uma questão de honra e até para mostrar para a bandidagem que não dá para você entrar numa joalheria meio-dia e achar que vai levar tudo e vai ficar impune como se nada tivesse acontecido, né? É, imagina também, né, Paglena, a situação dessa funcionária aí, né, que até indica ali onde estão os produtos, né, com medo de que algo pior pudesse acontecer. Mas a operação que a polícia fez hoje, né, conseguiu aí prender esses dois suspeitos, né, uma resposta, né, para a sociedade. O Gabriel Delena fez essas imagens para a gente, até deixa eu dividir aqui, porque ele acompanhou. Eu tenho a imagem dos... pode deixar o... isso, essa imagem aí que vocês colocaram no ar. Obrigado aí, pessoal da produção. A imagem da polícia civil já chegando com os presos lá, mas teve todo o apoio também da polícia militar. Olha aí, olha aí, ó, o Gabriel Delena cedendo as imagens para a gente aqui no Cidade Alerta. Um trabalho conjunto, importante, e a gente mostra para você aí o momento em que essas duas pessoas são levadas para a delegacia, né? É um trabalho de investigação em conjunto aí com todo o trabalho que a polícia tem de inteligência e aí que acaba na prisão desses dois caras. Obrigado, viu, Pasquim? Obrigado pela atualização aí e a todos de Mococa aí também. Muito obrigado pela audiência e é assim que a gente tem que mostrar. O crime acontece, a gente tem que trazer a resposta, a gente tem que saber da polícia o que está acontecendo e nada mais justo para a sociedade mostrar, né, quando esse trabalho fecha dessa maneira, prendendo os autores.